Deixa eu ver seu braço. Mano, machucou muito seu braço, Maria. Tá tudo vermelho aqui. Cê deu um tapa na cara. Cês viram? Eu vi... Cê deu um tapa na cara. Cê tá falando sério. Pode entrar. Mano do céu. Esse mundo sinistro, tá muito de noite. Espera só um momento. João. Entrou, Caílson? Entrou. Tá falando sério? Entrou. Tchau. Vem pra cá, Maria. Não vai falar. Chama o dinheiro. Caílson, meu Deus, mano. O Caílson tá chamando. Só que ele... Tá de sacanagem. Só que ele não pode falar pra gente um motivo. Tem algum motivo envolvido que a gente não sabe o que é. Põe a luz lá, Caílson. A gente não tô... Cadê? Caílson. Não te falou nada? Não posso falar nada, João. Cê não pode falar nada? Não posso. Nada, nada, nada. Nada, não posso. Você chama e não fala nada? Ah, mano, cadê? Sumiu. Cuidado aí, João. Tá muito escuro tudo. Boneca! Ai, que susto, véi. Ai. Deixa ela andar. Cuidado, cuidado. Vem pra cá. Da outra vez ela ficou muito em cima da Maria. É porque ela não tava aqui da outra vez. É, é, é. Tá estranhando, será? Acho que tá. Que mesmo? Cuidado, não faz nada. Só não encosta. Vai se que for alguma coisa na mão. Ela não vai encostar em você. Ela não vai encostar em você. Ela não encosta. Cadê a bonequinha? Cuidado. A boneca. Para, João. Essas perguntas não faz... Não gostou. Mas ele constrói a boneca? Cadê a boneca pra gente? Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu segurar um pouco. Que eu vou tentando controlar a Luiz. Cuidado aí, Sarah. Quer saber? Ai! Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá aqui, calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Mano. Cuidado, 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 cuidado. Carlinho, você não pode falar mesmo nada? O problema é que a gente não sabe o que faz também, né? E a boneca? A gente fica aqui agora amoscando. Da outra vez a gente tá lá com o rumo, porque ela ficava mostrando a bonequinha e eu achei que era aquilo, só que agora não tem. Vamos, vamos, vamos. Vai. Será que ela quer mostrar alguma coisa lá fora, João? Será que a bonequinha tá lá? Vamos lá ver, vamos lá ver. Vamos, vamos, gente. Cuidado, Maria. Cuidado pra ir sozinha assim. Ai! Calma. Fica aí, fica aqui. Eu vou lá ver, eu vou lá ver. Fica aí, fica aí. Mano, pior que não tem nada aqui, gente. Não tem nada, nada, nada. Não tem nada, não tem nada. Será que tem na árvore? Mano, eu vi esse negócio branco aqui, achei que era alguma coisa. Gente, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar. Pelo menos aqui fora não tem nada que ela possa quebrar ou pegar lá dentro. Tava onde? Relaxa, relaxa. Vou pegar daqui, vou pegar daqui, vou pegar daqui. Tá ali, ó. Não dá pra ver pelo vidro, mano. Cuidado, gente, cuidado, cuidado. Mano, eu não sei se a gente segue, se a gente tenta ver o que tem. Ah, vamos seguir, velho. Vamos seguir, vai que ela mostra a boneca. Mano. Maria, não entre aí, Maria, não entre aí. Ela tá te chamando, tá te chamando, tá te chamando. Não, se ela for eu vou junto. Se ela for eu vou junto. Porque eu vou com a luz. Vamos todo mundo, vamos todo mundo. Vamos geral, vamos geral, vamos geral. Vai na frente, vai na frente, vocês que eu vou... O que que foi? O que que foi? Vai, vai, vamos, 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 vamos. Eu vou, eu vou. Alguém, ele falou qualquer um. Vai, 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 é porque eu tô com a luz, é porque eu tô com a luz. Foi vocês? Não. Que? Eu juro que eu não faço ideia. Não, 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 vamos entrar aí. Fica aí, Maria, eu vou aí. Gente, vem ver isso aqui. Olha isso. Que que... Que que ela quer mostrar? Ai. Será que aqui é o lugar... Aqui, mano, que que ela quer nesse banheiro, mano? A boneca, sei lá. Vem ver, Carlinhos, olha esse banheiro aqui. Carlinhos. É você. Tá te chamando. Eu? A Maria. A Maria. Não vou, não vou, não vai. Não vou. Calma, calma. Vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai, Maria, vai. Não, não, a gente tá aqui. A gente tá aqui, a gente não vai deixar fechar. Não tem nada. Pode ir, Maria, pode ir. Pode ir, pode ir. Entra, entra, entra. A gente vai ficar aqui. Não, 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 vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai, não, vai. Vem pra cá, vem pra cá. Vamos sair daqui, João, viu? Eu já acho. Mano, pior que essa porta aqui é trancada. Vai, vamos passar pra ela de volta. Volta, 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 volta. Passa, passa, só passa. Passa, passa, passa. Mano, eu segurei ela, ela tá muito brava. Vai, 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 sai, sai, sai. Mano, eu segurei ela, eu segurei ela pelo braço. Vai, 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 vai. É sério, é sério. Vem, 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 Maria. Sai, sai. Mano, ela tipo me atacou, juro. Cuidado, cuidado, cuidado. Sai daí, sai daí, gente, sai daí. Vem pra cá, mano. Vem pra cá. Sai. Toda vez ela fica em cima da Maria, mano. Toda vez. Vem aqui. O que a gente faz? Maria, não sei. Sai daí, Maria. Ai! Dá a mão, Maria. Não é pra sair, Maria. Não é pra sair. Dá a mão. Carninhos, você lembra da boneca? A boneca é pequena? A gente achou ela aqui, ó. Mano, meu Deus do céu. Ele tá levando a Maria. Pro mesmo lugar da boneca. Pro mesmo lugar da boneca. Vem, Maria. Vem, vem, sai, sai, sai. Corre, 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 corre. A gente corre, a gente corre, a gente corre. Corre, tá bem lá atrás, Maria. Corre. Gente, cadê vocês? Ele tá aqui. Ai! Tá aqui, tá aqui. Esse que é o problema, se a gente soubesse pelo menos o que é. Cuidado. Mano, não é possível, mano. Tá indo pra cima da Maria, de qualquer jeito, mano. Mano, será que a meta... Ai, ele tá me puxando! Sem, segura! Mano, será que a meta é a gente achar a boneca pequena? Mano, pior que eu não sei o que é pra fazer. Cuidado, Maria, que ele vai sempre pra cima de você. Toda... Calma. Mano, não sei se é melhor deixar fechado ou aberto. Pra gente conseguir correr. Deixa aberta, deixa aberta, Carlinhos. Melhor. Mano, o que que é? Mano, toda vez que sair pra cima dela. Cuidado, Maria. Cuidado. Cuidado, quer coisa... Não, sem tocar, sem tocar. Cuidado. Cuidado, cuidado. Fica perto dela, Sarah. Fica perto dela. Será que a gente segura ela? Cuidado, cuidado, cuidado. Calma, calma. Cuidado, cuidado. Sai! Tenta empurrar... Mano, sem... Não, calma. Ai, ela tá me machucando! Pera, Nilson. Por que que toda vez vai pra cima da Maria, mano? Não, não tô entendendo isso, velho. Tá indo a machucar a Maria. Não, sem segurar, sem segurar, sem segurar, sem segurar. Sem segurar. Só deixa eu passar. Sem... Sem se... Empurra, Maria, empurra, 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 empurra. Sem segurar. Você bateu na cara. Bati. Você deu um... Mano, Maria, você é louca. Você deu um tapa? Você tá falando sério? Mano, Maria, João. Você tá falando sério? Não, Maria. Não, Maria, o que? Ela tava... Olha isso, meu braço tá tudo vermelho. Tudo arranhado. Deixa eu ver. Olha aqui. É verdade. Deixa eu ver seu braço. Mano, machucou muito seu braço, Maria. Tá tudo vermelho aqui, tudo arranhado. Você deu um tapa na cara. Vocês viram? Eu vi... Eu vi... Você deu um tapa na cara. Você tá falando sério? Sim. Eu vi... Eu vi... Eu vi... Eu vi... Obrigado.